Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar ensinando vocês a como colocar figurinha nas fotos do status. Olha o idiota ali atrás. Mami, Deus, fala aqui! Tá. Eu vou estar gravando no celular da minha mãe, porque eu já consegui fazer isso no meu celular. Eu quero fazer nenhum celular que não tem realmente a figurinha do status. Tá bom? E agora vai pra tela do... E agora vocês vão ver a tela do celular da minha mãe. Então, gente, eu estou gravando a tela do celular da minha mãe. E eu vou mostrar pra vocês que do dela também não tem como colocar a figurinha nos status. Tá? Eu vou tirar uma foto da minha mão, porque eu não estou afim de aparecer. Ó, quando você aperta aqui nessa carinha, não tem a opção de figurinha, só tem essas coisinhas aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer isso coisar. Você vai vir aqui no Google, você vai pesquisar isso daqui. O Piton, não sei o que lá. Tá? Pesquisa. No segundo site, ó. Baixa os melhores jogos, não sei o que lá. Ok. Você vai vir nessa... Nessa lupinha que tem aqui e você vai pesquisar o WhatsApp. WhatsApp message. Tá vendo? Depertou, você vai vir aqui em versão mais recente. Vai apertar e vai apertar em download. E vai estar carregando. Tá? Aperta em download. Pera. Eu fico apertando toda hora, porque eu não tenho paciência. Vai ter que esperar carregar. Aí você vai apertar OK. E aqui em cima já vai estar mostrando. Que que é essas coisas, gente? Aí aqui em cima já vai estar mostrando que tá carregando. Tá vendo? Você aperta. Tá carregando. Eu vou esperar carregar. Daqui a pouco eu volto. Então, depois quando abaixar, você vai apertar em cima. E aí vai apertar em instalar. E vai estar fazendo um download, tipo, atualizando o seu WhatsApp. Aí você vai ter que ter paciência também, né? Eu vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Já fez o download. Agora você vai vir no seu WhatsApp normalmente. Vai vir no seu status. Você vai tirar uma foto. A cara que eu fiz, gente. Pelo amor de Deus. Tirava foto da minha mão. Aí você vai vir aqui na carinha. E já vai ter as suas figurinhas. Então, todas essas figurinhas que você tiver no seu celular. Você vai poder colocar nas suas fotos. Viu? Foi isso, gente. Então, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Eu espero que tenha ajudado você como me ajudou. Foi isso. Um beijo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Tchau. E ative o sininho das notificações.